Queremos também nos associar às palavras de solidariedade com a comunidade escolar da Escola Básica da Azabuja. E sobre esta discussão que estamos aqui a ter, há uma questão que eu não posso deixar passar. Senhora Deputada Ana Gabriela Cabilhas, sabe onde é que esteve o PCP? Olhe, esteve com os estudantes, esteve com os professores, esteve com os trabalhadores. Sabe quem é que não esteve? Sabe quem é que não esteve? Foi o PSD! O PSD é que não esteve porque houve vários momentos aqui na Assembleia da República porque nunca faltaram as propostas e as soluções do PCP para resolver os problemas da Escola Pública. Sabe o que é que faltou? Os votos favoráveis do PSD, também do PS, também do CDS, da Iniciativa Liberal e do Chega. Foi isso que faltou para resolver os problemas. Portanto, a responsabilidade dos problemas da Escola Pública e quem falhou foram as opções políticas, subsídios dos governos. O que falhou foi isso e que são necessárias respostas. E, senhor Ministro, a questão que eu gostaria de lhe colocar neste momento prende-se com o seguinte, porque, dada a falta de professores na Escola Pública, é de facto necessário resolver este problema. O senhor Ministro, na sua intervenção, até reconheceu que o que o Governo está a fazer pode não ser suficiente e não vai ser. Não vai ser. A questão é qual é que é o caminho que quer prosseguir para, de facto, contratar e fixar os professores. Qual é o caminho e os compromissos que assume para valorizar a carreira, a profissão de docente, mas também para valorizar as carreiras dos demais trabalhadores, porque não faz nenhum sentido que psicólogos, técnicos especializados, professores com três ou mais anos de serviço não sejam integrados na carreira, desempenham funções permanentes e devem ser reconhecidos no plano dos seus direitos, na sua carreira, progressões, salários. O que é que o Governo está disposto a fazer relativamente a esta matéria?